Amanhã É mais o Natal que passou E eu sozinho sem ninguém Porque não pude ver mamãe Mamãe não pude me ver Porque eu não pude ver mamãe Mamãe não pude me ver Esse ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí Esse ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí Eu esperava por ela E ela esperava por mim Foi quando passou o Natal Chegou janeiro enfim Agora só resta pedir Muita sorte para o ano que vem Para eu ver aquela que amo E ela me ver também Esse ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí Esse ano eu não pude ir Todos meus amigos Pois eles esperam por mim É quando eu gravar o meu disco Levar ao Senhor Levar ao Senhor do bom fim Esse ano eu não pude ir Mas no ano que vem estou aí Eu não pude ir Eu não pude ir Eu não pude ir